O Egre, a gente está no último pregão de 2021 e eu queria que você me falasse quais as expectativas para 2022. Será que a gente vai ter um ano complicado ou grande parte da precificação e da volatilidade já foram vistas nesses últimos meses? Tem como aí identificar pontos de virada dos ativos? Olha, a questão da volatilidade, isso não vai cair a partir de agora. Realmente, só tende a subir e se aproximando das eleições vai subir mais ainda. Então, o cenário, eu acredito que é mais benéfico. Você viu que os juros futuros, e aí se baseia muito por essa questão dos DIs, a gente que opera mercado financeiro de verdade. A gente faz uma leitura da taxa de juros futura, praticamente fez topo aí, principalmente os DIs de E27, que eu acompanho muito. Deixo na tela do Profit, pessoal, DI1F27. Fica na minha tela aqui, em uma das sete telas que tem aqui na minha sala. E esses juros provavelmente fez topo. E a inflação também, provavelmente, no Brasil fez topo. Lembrando que previsões é para a gente errar mesmo, né? A gente vai, com certeza, pode ter a chance de errar, mas está muito mais claro que a inflação aqui no Brasil fez topo. E até porque a gente tem uma perspectiva de crescimento econômico muito baixo. Já tem muitos analistas falando, e economistas falando de recessão em 2022. Então, é muito difícil você ter uma recessão, uma mega inflação, uma inflação de 7, 8, 10%. Aí seria realmente uma estagiflação e a gente estaria realmente perdido. Mas o Brasil está se movimentando, pessoal. Eu estou em uma cidade aqui altamente turística. Estou em Itapema, de lado de Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina. Cara, eu nunca vi tanta gente junto. É muita gente. Então, assim, as pessoas estão consumindo, estão, de uma certa forma, comprando. Óbvio que você fica, qualquer um que fica com medo de investir nesse momento. Uma pessoa que é lojista, uma pessoa que tem sua empresa, que abre filiais. Óbvio, ela fica a boa esperança para saber realmente o que vai, certo? Qualquer um ficaria e vai ficar. Então, por isso que a gente tem uma previsão de crescimento econômico tão baixo. Mas o mundo não vai acabar. O Brasil não vai acabar. Então, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. A gente vai ter um cenário ainda com a China também dominando. Duas coisas que o pessoal, todo mundo errou, né? A inflação dos Estados Unidos aqui no Brasil, ou em outros países emergentes, todo mundo errou. E a questão da China. Ninguém imaginava que você teria tantas intervenções no mercado chinês, como a gente viu em relação ao setor imobiliário, em relação ao setor de educação, o setor de tecnologia, quem esperava o que aconteceu com a Alibaba, né? Quem esperava o que aconteceu com o Evergrande, né? Então, isso, na minha concepção, pelo que eu leio, na minha humilde opinião, a gente vê uma China pressionada para entregar pelo menos um crescimento de 5% em 2022, né? E tendo que recuar um pouco em relação a esse tanto de intervenções e soltar também estímulos fiscais para poder entregar esse crescimento mínimo aí projetado de 5%. Então, assim, eu vejo um certo recuo, porém, a gente tem minério. Minério foi uma coisa de louco, né? Pessoal, pensa comigo. Só pegando esse ponto, porque é importantíssimo para a gente entender o cenário aqui de Brasil. A gente está muito exposto no setor de materiais básicos à questão do minério. Saiu de 35 dólares em janeiro, dezembro, para 220 dólares. Depois caiu para 80 e agora está 120. Sinceramente, nunca, não me lembro, não me recordo um ano desse para o minério de ferro. Mas o que acontece, também não acredito que vai ficar em 120, 130 dólares. Vai estabilizar. Mas a gente tem aqui no Brasil, né, máquinas de imprimir dinheiro, como é o caso da Vale, que, óbvio, né, com minério de 80 dólares ainda dá muito lucro. Então, assim, o cenário não é simples, é complexo. Se a gente for falar aqui, né, a gente vai ficar aqui horas e horas, né, vocês falam muito bem por horas e horas isso, mas o que eu digo para olhar é China, é a questão da inflação, principalmente nos Estados Unidos, né, a gente ficar de olho nisso, o que o SPX, a Nasdaq, pode corrigir com um pouco mais de força agora de fevereiro, talvez, não sei, né. Ficar de olho também nessa questão de Covid, né, a gente está falando muito do Omicron. Talvez a gente tenha um surto e esse surto não faça preço. Porque a gente está muito mais preparado e acaba tendo estímulos fiscais adicionais e monetários adicionais para poder controlar isso. É como se fosse aquela... Sabeu? Que o pessoal que malha, toma para ficar forte, é anabolizante, né, como se fosse anabolizante para os mercados. Então, a gente... Eu não tomo isso, então não sei o que que é. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Tchau. 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 Tchau.